Gente, veio do shopping, tá assistindo? Bom, me acorda Calma aí que eu vou te pegar Calma aí Vem Tudo bom O que você achou? Lá dentro ele não se sentiu bem Muita gente, né Hércules? Muita gente lá dentro Cadê sua vó? Não, ele sai por aqui Toma água Que delícia Tchau 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 Tchau